E aí, Fábio, me aguarda. Olha aí, olha... Tira a cabeça... Sae, Fábio, sae! Vai! Sobe, 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 sobe! Não deixa! Sai! Vai virando, virando, vai virando a bunda! Vira a bunda, vira a bunda, vira a bunda! Vai virando, vira! Vai virando, virando! Sai, Fábio, tá aí já! Aê, 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 aê! Respira, respira, vai virar! Respira! Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. 2,5, 4 a 0 para ele. Caraca, 10 a 0. Fazer força, Fá. Passa por cima da perna, Fá. Essa aqui faz a pegada no joelho. Chuta a perna para trás. Vai, salve, 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 salve! Faz essa pegada aí. Faz essa pegada aí. Aí, Fá. Volta, volta, volta! Vira, 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 vira! Um e vinte, Fá! Um e vinte, Fá! Entra, entra na guarda! Um e vinte, Fá! Um e vinte, Fá! Uma vinte, Fá! Um e vinte. Um e vinte, Fá! Bota o joelho, os dois joelhos para baixo. Vai para o pé. 15 segundos, vá. 15 segundos, vá. Vai, 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 vai. 5 segundos, Fabinho.